Olá pessoal, tudo bem? Eu vou falar aqui sobre TDD com Livebook. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Então, em primeiro lugar, eu não vou explicar aqui o que é o Livebook. Então, o Livebook, se vocês entrarem nesse site aqui, livebook.dev, vocês vão saber que é um software baseado, escrito em Elixir. Feito para você escrever cadernos de código, code notebooks, em Elixir e isso permite que você experimente o Elixir de forma interativa e colaborativa. Essa empresa aqui, fly.io, ela permite que você tenha sua própria instância de Livebook gratuitamente. É só seguir as instruções que estão aqui no site livebook.dev. Vou deixar esses links na descrição. O que eu... Olha, aqui é o meu, a minha instância pessoal do Livebook, adolfo.nt2.fly.dev. Se vocês tentarem entrar aqui, vocês não vão conseguir porque vai exigir uma senha. O que eu vou mostrar para vocês é esse aqui, olha. Então, olha, eu peguei aqui, isso aqui... Ah, esse aqui é um exemplo interessante porque eu já fiz isso aqui. No outro vídeo, é um vídeo que eu fiz em inglês. E aqui eu vou clicar aqui nesse link, run em Livebook. E ele pergunta aqui para mim, você quer rodar esse notebook? Sim. Ele já sabe que eu tenho aqui o... As instâncias de Livebook, adolfo.nt2.fly.dev. E aqui vocês veem aqui um código bem simples, uma calculadora, onde eu tenho duas funções, é só para testar mesmo, né? Uma função add, adiciona, que recebe a e b e retorna a mais b. E a função multiplica, que recebe a e b e retorna a vezes b. O que é que você precisa para fazer TDD com Livebook? Primeira coisa, você tem que ter... Olha, aqui, no caso, eu... Isso aqui é opcional, poderia apagar, mas eu criei uma sessão, chamei ela de code, código. Criei outra sessão, chamei ela de tests. Aqui é uma célula contendo código em LX, aqui outra célula contendo código em LX. É só isso que você precisa. Essa parte aqui é opcional, eu poderia muito bem apagar. Nesse caso aqui, se eu apagar isso aqui... Eu não sei se eu apagar... É, não dá. Não sei se dá para fazer undo, mas tudo bem. O que é que eu vou fazer aqui para mostrar para vocês o que é que eu quero? Então, eu vou... Eu vou chegar aqui e vou criar... Onde é que eu posso criar aqui? Eu vou criar uma nova sessão. Eu tenho que colocar o mouse aqui em cima. Aparecer aqui a sessão. Aqui apareceu o code. Agora, eu vou criar o código em LX. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que fazer isso aqui. Vou ter que subir. Pronto. Agora, a sessão de código está funcionando. Então, eu vou mudar aqui para EMI. É um exemplo que eu já fiz em um vídeo sobre TDD. Está aqui no meu canal. Então, por exemplo... É, eu não... No TDD, você não escreve o código primeiro. Você escreve os testes. Então, deixa eu colocar aqui... DMI. DMI é índice de massa corpórea. Então... Olha, eu vou abrir aqui um DMI... É que, em português, a gente chama de IMC. Um site aqui, calculadora de IMC. Vamos dizer que a altura da pessoa seja um metro e sessenta e o peso seja cem quilos. Não, mil, não. Cem quilos. O IMC dela é trinta e nove ponto um. Então, já sei como é que eu escrevo o teste. Então, DMI of a person... Olha, eu vou colocar em inglês. É, mas se eu colocar em inglês, eu tenho que colocar um ponto sessenta. Is trinta. Pronto. Então, eu escrevo o teste. E eu coloco assim. Acerte. BMI. Calculate. 1.6. 100. Uma coisa que você deve fazer sempre em TDD é isso. Quando você... Logo depois de você escrever um teste, você roda os testes. E aí ele vai dizer, olha, a função BMI Calculate é não definida. Não existe. Sequer um módulo BMI está disponível. Então, eu vou definir o módulo BMI. Vamos... Vamos... Vamos só... Revaluate aqui. Vai mudar... Aqui, olha. Agora ele está dizendo que somente a função Calculate não existe. Agora eu vou definir Calculate. Calculate. Agora eu vou usar uma coisa que se chama Passos de Bebê. Baby Steps. É o seguinte. Eu vou ignorar os dois argumentos. E eu vou rodar os testes para ver se ele passa. Passou. Ok. Isso aqui. Primeiro teste. Passou. Segundo teste. O BMI de uma pessoa com 1,80m e os mesmos 100kg. Vamos ver lá. 1,80m. Opa. 1,80m. Não. 1,80m. Agora foi. É 30,9. Posso fechar isso aqui já, né? Ok. É 30,9. 1,80m. 100kg. 30,9. Agora eu vou rodar os testes. E ele vai dizer. Olha, eu estava esperando 30,9. Mas o que veio foi 39,1. Por quê? Porque eu estou calculando daquele jeito errado. Então, o primeiro argumento é a altura. Que em inglês é height. O segundo é o peso. Que em inglês é width. Eu acho que um dos dois está errado, né? Esse aqui. Vou perguntar o Google. Não. Então é o contrário. Lembro direito. Foi GHT. Não, está certo. Os dois são iguais. Eu achava que é GHT. GHT. Beleza. E a fórmula do BMI é peso dividido pela altura multiplicado pela altura. Roda os testes. Roda os testes. Agora, o que aconteceu é que ele calculou mais... Veja. Esse site aqui, ele arredonda para uma casa decimal. Então, o que eu devo fazer aqui é somente pegar esse resultado, multiplicar por 10, fazer um round e dividir por 10. Eu acredito que isso funcione. Funcionou. Passou. Então, é isso. Eu poderia fazer outro teste. Qual é a categoria aqui? É obesidade grau 1. Então, eu não sei. Deixa eu ver. BMI. Calculate your BMI. O problema das calculadoras americanas é que geralmente... Ah, não. Mas esse aqui, ele permite. Então, vamos lá. 1,60 e 100 quilos. Como? Ah, porque é centímetros aqui. 39,1. 39,1. É que ele está dizendo que é obesidade. Obesidade. Não tem aquela coisa de grau 1, grau 2 que tem aqui no brasileiro. Is obesity. Então, eu posso fazer simplesmente isso aqui. Veja. No TDD é assim. A gente primeiro escreve o teste. O que ele chama de categoria é categoria. Então, eu posso fazer assim, ó. Eu estou dizendo, olha, eu vou ter uma função chamada categoria, que vai receber 1.8, não. No caso, é 1.6, né? Que eu estava vendo lá. 1.6 e 100 é obesity. Então, eu vou ter uma função categoria, que vai receber 1.6 e 100 e vai retornar obesity. Roda os testes. Falha, porque BMI category não existe. Ok? Então, death category. Uso baby steps. Retorno obesity. Roda os testes. Tem que ficar clicando ali no evaluate. Passa. E agora, uma pessoa com 1,80 e 80 quilos. Vamos ver lá. 180 centímetros e 80 quilos. O BMI dela é 24.7. É normal weight. Então, 1,80 e 80 quilos. É importante sempre rodar o teste, porque se ele passar... Opa, faltou aqui. Se ele passar, é um péssimo sinal. Mas não. Ele está dizendo, ó. Eu estava esperando o normal. Veio obesity. Pronto. Agora, o que é que eu faço? Eu faço isso aqui. Eu vou deixar a implementação incompleta aqui. Mas a gente já viu que... Que... Case... A gente já viu o caminho, né? Height... Height... O Conde e o Conde e o Case. Então, a primeira página que vem... É da ajuda do próprio LX. Case... Não vai dar certo. Case... Não vai dar certo. Conde... É. Eu acho que tem que ser assim. Eu acho que eu tenho que colocar assim. BMI igual... Isso aqui. Onde do BMI... Não sei se é maior ou igual a 30. É. Maior ou igual a 30. Maior ou igual a 30. Ele vai... Retornar... O BMI... O BISIT. EMI... Maior ou igual a 25. É isso. Ele vai retornar... Overweight. Maior ou igual a 20. Ele retorna normal. Vamos ver se... Se funciona só isso aqui. Não quero implementar tudo. Revaluate. É... Wait... Não. Eu... Estou errado. Ah! Eu apaguei errado. Pronto. Vamos ver se passa nos testes. Passou. Então, foi isso que eu fiz, né? Eu calculei aqui o BMI e eu vi. Se ele for maior ou igual a 30, a pessoa tem obesidade. Maior ou igual a 25. Se não for maior ou igual a 30, mas for maior que 25, overweight. Se não for maior ou igual a 25, mas for maior que 20, normal. E se for olhar aqui, se... É, na verdade, não é maior que 20, não. É maior ou igual a 18.5. Caso contrário... Qualquer outra coisa, underweight. Veja, está faltando aqui muito... Muita coisa, né? Muito teste de limite, mas está passando os testes. Como exemplo de como fazer TDD no Livebook é isso. Eu só preciso ter uma seção de código antes, depois a seção de testes. E o que... Ah, faltou explicar o que é que precisa ter na seção de testes. Eu preciso começar a seção de testes. Veja, aqui é um módulo de testes. Então, dev module, BMI test. Eu preciso começar. Antes do módulo, eu preciso escrever xunit.start, abre parênteses, autorun, dois pontos, false. Eu preciso terminar com xunit.run, porque aí cada vez que eu clico aqui, ele roda os testes novamente. Isso é muito importante no TDD. E eu preciso ter o xunit.case, use xunit.case, asyncfalse. Não sei se precisa realmente do asyncfalse, mas foi assim que o Brooklyn Myers fez em seu texto. Então, o texto do Brooklyn Myers. Brooklyn Myers Elixir Newby. Quem me recomendou esse texto foi o David Bernheisel, lá do podcast Thinking Elixir. Então, aqui, esse vídeo é bem introdutório. Aqui, o Brooklyn Myers explica mais conceitos. Ele só não explica por quê, né? Ele fala aqui, ele fala o que você tem que colocar antes, fala o que você tem que colocar depois. Mas ele não explica por quê tem que fazer isso. Simplesmente faz. Mas tá bem interessante. Então, eu vou deixar todos esses links. Esse aqui do case, quando não precisa. Todos esses links aqui pra vocês. E aí, vocês podem experimentar, vocês mesmos ou vocês mesmas, como fazer TDD em Elixir com Livebook, que é um software sensacional pra você brincar com Elixir, documentar coisas em Elixir. Ah, esse exemplo aqui é legal porque, olha, se eu clicar aqui em Run em Livebook, deixa eu mostrar novamente a tela. Se eu clicar em Run em Livebook, ele abre um Livebook, ele me permite rodar o texto do blog do Brooklyn Myers aqui no próprio Livebook. É muito legal mesmo. Mas como já tá aqui no documento, vocês mesmos podem ver aqui. É isso, pessoal. Até a próxima. Este foi mais um vídeo aqui do meu canal. Eu vou colocar uma vinheta, que é a vinheta lá do meu canal em inglês. Não tenho vinheta pro canal em português. Mas sugiro que vocês acompanhem lá esse outro canal. Acompanhe o Elixir em Foco, os podcasts dos quais eu faço parte. Eu sou Adolfo Neto, professor da UTF-PR Curitiba. E até a próxima.